Boa tarde! As Olimpíadas começam hoje e os catarinenses já estão se preparando para estrear em busca do ouro olímpico. Mirante é inaugurado em Rancho Queimado, como mais uma atração turística na região serrana da Grande Florianópolis. No SC Acontece de hoje a gente também mostra as condições do tempo, tem eventos para o fim de semana e outras informações. Tudo isso a partir de agora para todo o estado. Olá, muito boa tarde para você. Chegou a sexta-feira e eu tenho algo para te contar. Porque já está funcionando em Rancho Queimado um mirante novinho em folha com uma belíssima estrutura de vidro que proporciona uma experiência incrível na região serrana da Grande Florianópolis. Mais um atrativo para aproveitar a estação mais fria do ano no nosso estado. Imagine uma passarela transparente. Seus passos parecem flutuar sobre o verde que se enxerga através do vidro. E seus olhos se deslumbram ao se deparar com a imensidão da natureza. Estamos no mirante da Serra da Boa Vista em Rancho Queimado. A maior plataforma panorâmica de vidro de Santa Catarina com altitudes que ultrapassam os 1.200 metros. A estrutura diferenciada e especial construída aqui proporciona uma visão incrível dos vales, penhascos, das paisagens que contornam a Serra Catarinense. Um verdadeiro espetáculo da natureza. Além da vista deslumbrante, o mirante conta ainda com uma torre com elevador panorâmico, restaurantes, lojas e parque infantil. O novo equipamento turístico teve um investimento de mais de 5 milhões de reais. E é a porta de entrada da Serra Catarinense. Esse equipamento, sem dúvida nenhuma, simboliza o avanço que o turismo vem tendo na região. O estado de Santa Catarina tem coisa boa para mostrar em qualquer município. Não precisa avisar. Pode ir que tem coisa belíssima. Então, o que você encontra, o que você vê, é a marca de Santa Catarina. Então, nós vamos comemorar. Nós vamos estar empreendendo o ano todo. Por que só a temporada de verão? Nós temos que curtir todas as estações. O mirante projetado para movimentar a economia de Santa Catarina em qualquer estação estima receber, já neste primeiro ano de inauguração, mais de um milhão de visitantes. O rancho queimado tem já uma natureza turística grande. O estado já reconhece isso. E agora a gente vai passar isso, essa sensação, para nível nacional. Nós temos hoje a maior plataforma de vidro do estado de Santa Catarina, que está na Boa Vista. Mas nós temos aqui também a praça. A nossa praça é muito badalada, final de semana. Nós temos uma gastronomia excelente, uma gastronomia alemã. Nós temos chope, nós temos feijoada, final de semana. Então, as feiras acontecem aqui, tanto sexta quanto sábado. Então, é mais um ponto turístico em Rancho Queimado, além do centro de eventos Morangão, que nós também fizemos para o turista e para o nosso público, né? Então, para vir para Rancho Queimado tem muita coisa para fazer, além da nossa grande plataforma de vidro. A pequena e singular Rancho Queimado, com pouco mais de 3 mil habitantes, é destino de visitação também agora pelo Mirante. A gente veio conhecer, né? A gente já esteve aqui há três anos atrás, 2021. Não tinha esse espetáculo, né? E está sendo bem legal, impressionante. Tudo de vidro, né? Parece que a gente vai cair lá embaixo. Mas realmente é muito bonito mesmo. Eu tenho medo de altura, então, para mim, é um pouco apavorante, né? Mas é impressionante, assim, e é segurança também, né? Superar o medo compensou? Compensa 100%. Que lugar lindo, hein? Fica o convite aí para vocês aproveitarem no fim de semana, né? E olha, hoje é o grande dia, a abertura oficial das Olimpíadas 2024 e tem catarinenses no maior evento de esportes do mundo. Quem está em Paris com a equipe brasileira de skate é o fisioterapeuta Alisson Paz, da Comissão Técnica da Confederação Brasileira de Skate, que saiu de Florianópolis e partiu direto para lá e vai conversar ao vivo com a gente. Boa tarde, Alisson. Muito bem-vindo ao SC Acontece. Boa tarde, Grazi. Tudo bem? Tudo certo. Eu quero saber como é que está por aí o clima hoje para você, né? Novamente, mais uma Olimpíada no seu histórico, né, Alisson? Então, o clima é excelente, né? A abertura todos esperam, muito ansiosos para esse momento. A gente trabalhou durante quatro anos para estar aqui, para estar preparado, né? Para fazer, não só avisando medalhas, mas sim dar o melhor e apresentar o skate da maneira que ele foi apresentado na primeira Olimpíada. É verdade. A gente tem grandes nomes, né, do skate. A gente tem a Raíssa Leal, a gente tem Pedro Barros, que inclusive é aqui de Florianópolis. Temos também a Isadora Pacheco também daqui, que vão participar de tudo isso. E claro, como você falou, é muito treinamento, né, Alisson? E a gente tem em Florianópolis um centro de treinamento, inclusive coordenado aí por você e por toda uma equipe que prepara esses atletas, porque para ser atleta olímpico precisa de muita preparação, não é? É isso, então a gente trabalha em cima disso, né, de enxergar o skatista como um todo. Existe uma questão do lifestyle, que a gente sempre falou do skate, então existia uma dificuldade em entender, né, o que seria a grandiosidade dos Jogos Olímpicos. E no primeiro evento em Tóquio, 2020, foi muito legal. A gente, né, experimentou, teve essa sensação, então muitos outros skatistas procuraram ter esse cuidado a mais, né, estar mais próximo na questão de saúde, de cuidados. Isso melhorou a performance dele, do skate bem evoluindo nesse sentido. E a gente fica muito feliz de poder aí em Floripa ter um espaço onde ajude, né, de forma interdisciplinar, onde a equipe trabalhe todas essas lacunas, esses lados onde é importante a parte mental, a parte física, né, a parte de alimentação desses atletas. A gente tem boas pistas de skate aí, então acaba sendo um ponto onde muitos atletas vêm procurar, muitos skatistas vêm trabalhar com a gente aí. É um orgulho, né, de trazer todos esses grandes nomes para Florianópolis. E para a nossa casa é um ponto onde a gente coordena, onde a gente trabalha com isso há muito tempo, né, eu trabalho com skate há quase 20 anos, então longe de ser olímpico, né, a gente já entendia do skate, a gente já dedicava tempo, né, e muito carinho, principalmente a esse esporte. E como é para você estar novamente numa Olimpíada aí? Como é que está o coração? Porque tu não está em cima das rodinhas, mas está com eles quando eles estão na pista, né? Sim, isso é um momento muito especial, né? A gente que ama o esporte, estar aqui, né, acompanhando, fazendo parte desse momento e sendo, né, confidente com eles, são poucas pessoas que têm esse acesso de entrar na pista, de dormir junto com eles, de ter essa condição de poder dar esse apoio, né? E é um grande sonho, acho que profissionalmente, a gente que acreditou no esporte, como eu falei muitas vezes, que às vezes ninguém acreditava que chegaria onde chegou, e numa última Olimpíada a gente conseguir três medalhas e estar se organizando e dando mais condições para que o esporte cresça, para mim, pessoalmente, é uma grande realização pessoal. Que bacana, Alisson, a gente está aqui, né, muito longe, mas ao mesmo tempo muito perto, mandando boas energias para você e para toda essa equipe maravilhosa aí, que representa o nosso país com tanto amor, né? Na torcida, por mais medalha assim, uma excelente abertura hoje, você vai estar aí privilegiado participando, a gente vai estar do lado de cá só acompanhando tudo e torcendo muito, viu? Um abração para você. Valeu, gente, obrigado pela torcida, faz total diferença essa energia positiva, a gente sente daqui, continue torcendo, o skate vai fazer bonito. Com certeza vai sim, tchau, tchau, obrigada. E é isso, né, a gente acompanha então tudo daqui, mas sempre torcendo com certeza. E eu quero saber, você aí de casa, sabe onde encontrar produtos com a melhor qualidade e ofertas boas de verdade? É claro que é no supermercado Imperatriz. Siga o arroba Rede Imperatriz e fique por dentro de todas as novidades da rede. E para quem é apaixonado por vinhos e espumantes, participe da nossa adega premiada. Concorra a seis passagens para o Chile ou Portugal e mais 29 kits das marcas participantes. Confira o regulamento no app Super Clube Imperatriz e aumente suas chances de ganhar. A campanha Super Selos de Descontos também está um sucesso. Confira alguns dos nossos produtos aceleradores. Cápsulas de café, três corações expressos, 80 gramas, três unidades do mesmo peso, receba mais dois selos de desconto. Lava-roupa Omo, lavagem perfeita, puro cuidado, lavanda, refil, 900 ml, três unidades do mesmo produto, receba mais dois selos de desconto. Limpador verde, limpeza pesada, um litro, duas unidades do mesmo peso, receba mais um selo de desconto. O estilo dos melhores chefes agora na sua cozinha. Supermercados Imperatriz, há 50 anos próximo de você. Recado dado, intervalo rapidinho no É Isso que Acontece e na volta a gente fala do tempo e de eventos para o fim de semana. Não sai daí! Estamos de volta com um recadinho para você. Quer saber onde você encontra produtos com a melhor qualidade e ofertas boas de verdade? É nos supermercados Imperatriz. Participe da nossa adega premiada, concorra a seis passagens para o Chile ou Portugal e mais 29 kits das marcas participantes. Confira o regulamento no app Super Clube Imperatriz e aumente as suas chances de ganhar. Olha, até o dia 28 de julho, nossa adega está ainda mais iluminada com a campanha Vinhos e Sabores. Vinhos e espumantes em até seis vezes sem juros no Unix Card e cinco vezes nos demais cartões. A campanha Super Selo de Descontos também está um sucesso. Junte os selos e colecione as facas Masterchef. Cerveja Heineken Lata, 269 ml, 8 unidades do mesmo produto, receba mais um selo de desconto. Se beber, não dirija. A chocolatada em pó Nescau Lata, 670 gramas, 2 unidades do mesmo produto, receba mais um selo de desconto. Chocolate Lacta, 80 gramas, 5 unidades do mesmo peso, receba mais um selo de desconto. O estilo dos melhores chefes agora na sua cozinha. Supermercados Imperatriz, há 50 anos, próximo de você. E vamos saber como ficam as condições do tempo nesse fim de semana? Sexta-feira de sol, com bastante nuvem em todo o estado. As temperaturas seguem elevadas para essa época do ano, viu? Pode chegar aqui a 27 graus no norte e 28 graus lá no oeste. No sábado, tem aproximação de uma frente fria que vai passar pelo estado e já traz mudanças a partir da tarde. O tempo fica mais fechado e deve chover em algumas cidades lá do oeste, da Serra e do Sul. Separamos algumas aqui, olha. Em Chapecó, bastante nublado, mínima de 13 e máxima de 25. Urupema deve chover, inclusive amanhã pela tarde, mínima de 11 e máxima de 21. E Criciúma também, bastante nebulosidade por lá, mínima de 15 e máxima de 28 graus. No litoral, norte e vale, as mudanças ainda não serão tão intensas. O sábado em Floripa, por exemplo, deve ter sol entre nuvens, com máxima de 22 graus. Em Joinville, também bastante nublado, máxima de 26 e Blumenau, sol entre nuvens, com máxima de 27 graus para esse sábado. É no domingo que vem, então, essa frente fria porque ela chega realmente ao estado e aí pode chover em todas as regiões, como a gente mostra aqui pelo nosso mapa. As temperaturas ficam também mais amenas. Aliás, a próxima semana deve ser marcada por mais frio, viu? A frente fria vai embora, mas segunda já tem aí uma massa de ar polar chegando e trazendo o frio novamente. Portanto, é importante aproveitar o fim de semana, viu? Porque se ele está chegando, a gente tem dicas boas para você curtir também. Olha só. No sábado, tem festa no Jurerê Open, na capital. Hoje é dia de Jazz Bebê, com música ao vivo e muita diversão a partir das duas e meia da tarde. Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Júlio Lenduque e eu estou aqui com João Lopes, Vinícius Francisco e Vinícius Moleri e nós estaremos no Hoje é Dia de Jazz Bebê. O evento ocorre dia 27 de julho e o Jurerê Open. Além disso, o evento é gratuito e contará com diversas atividades culturais para toda a família. Acompanhe a programação. Esperamos vocês lá. Para quem estiver no norte do estado, na cidade de Joinville, o Festival de Dança tem as últimas apresentações, oficinas e intervenções nesta sexta e sábado. Ainda dá tempo de conferir a programação. Você gosta dos musicais da Broadway? A Cia Grito, companhia de dança, apresenta um recital no próximo domingo, dia 28 de julho, em dois horários, às 5 da tarde e às 8 da noite. A apresentação conta com mais de 40 artistas que subirão ao palco do Centro Multiuso de São José. Para mais informações e ingressos, acesse o Instagram da Cia Grito. Para quem gosta de dar boas risadas, os palhaços da Traço estão de aniversário, celebram 23 anos da companhia com vários espetáculos. Neste domingo, tem a Ilha de Encantaria, no Museu de Florianópolis, no centro da cidade, em dois horários, às 11 da manhã e às 2 da tarde. Essas são algumas dicas para você. A gente deseja um excelente fim de semana e segunda-feira estamos de volta ao meio de 45. Até lá! Tchau!